Atenção Brasil! As duas menções honrosas receberão também galos de ouro. Depois da Grécia, menção honrosa do júri internacional, aí vem a menção honrosa do júri popular, música, vinho maravilha do Brasil, composição de Jorge Bem, com a banda Lama One e Maria Alcina! Música Novamente ele chegou com inspiração, com a banda Lama One e Maria Alcina! Com a banda Lama One e Maria Alcina! Música Música Sacudindo a descida aos 33 minutos do segundo tempo, Música Depois de fazer uma jogada, sem custe ao ego, Música Música Foi um gol de praça e um de bonitos com sua família e sua casa Música Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, Música E a galera agradecida se encantava, Música Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, Música E a galera agradecida se encantava, Música 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 E a galera agradecida com inspiração, Música Com muito amor, com emoção, Com explosão e gol! Música Sacudindo a descida aos 33 minutos do segundo tempo, Música Depois de fazer uma jogada, Celestial em gol! Música Música Deu um toque de gol, goleiro, Música Só deu um encontro doido, Música Busque medo e humildade em gol! Música Foi um gol de praça e um de bonitos com sua família e sua casa, Música Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, Música Que a galera agradecida se encantava, Música Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, Que a galera agradecida se encantava, Música 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 Tô gostando de vocês, Música Viu maravilha? Tô com super gentil, Música Viu maravilha? Tô gostando de vocês, Música Viu maravilha? Tô gostando de vocês, Música Viu maravilha? Tô gostando de vocês, Viu maravilha, mas tudo que a gente vê Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, mas tudo que a gente vê Viu maravilha, mas tudo que a gente vê